O que você tá fazendo? Tô jogando aqui com o Zé. Mutei rapidão. Agora não tá ouvindo, né? Não. A gente tem que ir lá, mano. Na onde? Buscar o carro do Zé. Ah, verdade, o carrinho do Zé. Dá um miguel pra ele aí, fala que você vai me ajudar em alguma coisa e... Fala agora? É... Já falou o Zé, só vai dar pra jogar essa, eu tenho que sair. Ô Zé! Ô, o João quer que eu vou lá com ele comprar um negócio lá, velho. Eu vou jogar a última aqui, vamos acabar rapidão. Hein, Zé? Tá, eu vou jogar a última aqui já que eu tenho que sair, demorou? É, eu vou sair com o João, eu vou lá ver o negócio lá. Ah, ele quer que eu vou no mercado com ele comprar não sei o quê. Deu certo, demorou. Demorou então, vou te esperar, hein. Fala aí meus queridos, aqui é o João e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez aí, vocês viram o Havana falando no começo aí, onde a gente vai sair. Pelo título, acho que vocês já estão percebendo, sim. Eu vou dar um carro pra um amigo meu. Só que é que tá, o carro é o gato. E eu vou dar pra ele poder viajar, porque é o seguinte. A gente tá indo pra São Paulo pra jogar um campeonato. Eu devo ter falado isso melhor no meu canal de gameplay. Mas a gente tá indo lá pra São Paulo pra jogar, pra participar de um evento, onde a gente vai jogar meio que um campeonato de Fortnite. E os meninos, porque é mais barato e tal, eles vão de carro. Só que a gente ia com um carro do Zé. Só que o carro do Zé pifou. Da noite pro dia, começou a vazar água. E é muito complicado viajar assim, porque vai acabar te deixando na mão. Então, eu fui lá no aplicativo da locadora e aluguei um carro, mano. Sim, eu aluguei um carro pra eles poderem viajar. E eu vou falar que esse carro é pro Zé. E aqui tá o meu cúmplice. E aí, cúmplice? Bora. Você acha que o Zé vai acreditar? Ele é tonto, doitinho. Nem bobo do jeito que ele é. É, só não deixar os negócios da locadora lá. Tipo, aqui tem a chave, essas coisas tem que tirar tudo. Então, bora? Bora lá. E aí, Zé? Ô, Zé. E aí, tá bom já? Você matou só um. Ah, Zé. Tô matando aqui. E aí, ganhou o campeonato? Ganhei, Zé. Ganhou mesmo? Muito feliz aqui. Ganhou o campeonato? Verdade, ganhamos. Aí sim, parabéns. Tamo junto. Pra quem não sabe, Zé, a gente tava jogando um campeonato classifier aí. Ganhou 300 mangas agora. Vixe, agora. Vai ter churrasco pra nós. Vai ser churrasco pra todo mundo aí. Aí sim, Zé. Vou lá no mercado e já volto, tá? Beleza, demorou. Mano, é o seguinte. A gente já tá aqui no carro. É, pra eu ser bem sincero, a gente pegou um carro até melhor do que era. Porque a gente foi lá alugar o carro e eu, tipo assim, peguei o mais barato que dava. Pra vocês terem ideia, uma Duster, que era o carro que eu tava alugando, tava mais barato do que alugar, tipo, um mob, tá ligado? Que é o carro de entrada deles. E, simplesmente, o que aconteceu? A gente chegou lá, não tinha mais Duster e a mulher arrumou esse carro aqui pra gente, que já já eu vou mostrar pra vocês. Mas antes, mano, eu queria falar pra vocês que, assim, mano, ter hamster é um trem caro, velho, porque assim, eu fui lá, comprei um queijinho, uma imitação de queijo, pra eles roer, porque eu comprei uma pedra pra eles roer, eles não tão roendo e eu tô com medo de aumentar o dente deles e eles talvez morder a gente e acaba machucando. Comprei esse potinho de ração aqui, onde tem o ratinho aqui dentro. E comprei essa casinha porque os dois acabavam brigando, então decidi comprar uma casinha. Eu comprei essa mais feia porque ela é escura, ela acaba sendo fechada e isso, querendo ou não, é bom porque o ratinho vai se sentir mais confortável. E, mano, só nessa brincadeira aqui eu gastei 80 reais. Eu não tô brincando, mano, eu gastei 80 reais. Velho, é muito caro essas coisas, mano, é muito, muito, muito caro. Mas agora a gente tá chegando aqui em casa, vou falar pro Havanha pra gente parar ali em frente de casa mesmo, porque eu tenho certeza que o Zé não vai ver. E a gente vai simplesmente tirar as coisas que mostram que o carro é alugado. Então vamos descer lá, tirar tudo e chamar o Zézinho pra mostrar um novo presente dele. E aí, Havanha, você acha que ele vai acreditar? Eu acho que vai, ele é tontinho. Então bora. Zézinho! Eu lembra que o Havanha ficou muito triste com você, saiu com a moto dele? É? Porque ele queria desguelar o Zé no meio. Lendo. Chegou a hora de desguelar agora. Não. E o Havanha viu que você, tipo, tava saindo muito com a moto dele e a gente comprou um presente pra você. Como assim presente? Um presente. Tá ali fora. Uma caixa de surpresa bem grandona. Vai lá. Você tá me trolando. Vai lá com uma camiseta aí. Você tá me trolando. Não. Deixa eu fechar aqui. Não, não, não. Quer uma, Zé? Não, pega a mais bonita que você tem aí, Zé. Não. Eu nem sei. Tem um monte de camiseta aqui. Vai, vamos lá. Vem, Havanha. Vamos lá. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Não, olha pra lá, ó. Vem aqui. Não, vem de costas. Vai lá, Havanha. Vai lá fora. Você vai lá fora. Eu fico aonde? Não, só fica ali. Você tá me trolando, né? Não olha, não olha. Vem de costas, Zé. Vem de costas. Olha pro chão e vem, Zé. Você não sabe andar de costas não, Zé? Eu tô andando de costas. Quando eu falar já, você vira, hein? Tá. Um, dois, três e vira. Oxi. É seu. Não. Dá a chave pra ele. Não tá gritando. É seu carro novo, Zé. Aí, ó. É de quem esse carro? É seu, Zé? É seu? É louco. Mentira, Zé. Mentira. Vai lá, ó. Abre aí. Desbloqueie. Pode ir coisar com o seu carro novo, Zé. Aperta duas vezes. Você ganhou um carro novo que nem tá feliz, né? Lembra que nós falamos que ia no mercado? Então, nós não foi no mercado. Nós foi comprar o carro. Tá vendo? Ele tá zero. Novo, ó. Na verdade, a gente tava negociando já. Ó. Documento, só passar no nome. Manual tá aqui, ó. Você tá vendo? Não tá zoando não. Manual de novo, ó. Não, sim. Eu tô vendo. O carro tá zerado. Só falta a gente passar o nome. Deixa eu ver o documento. Não, pode deixar comigo. O carro é teu, Zé. Aproveita o carro. Tá zoando, mano. Vai, entra aí, vai. Tá bom, sério? Vai, vamos dar uma volta aí, Zé. Vai, dá uma volta. Vai, entra lá. Vai. Só entrar. Entra lá do outro lado. Vai, Zé. Vai no motorista, Zé. Ah, então eu vou atrás. Ah, mas tá fácil então ganhar um carro assim? Alguma coisa tem. Não tem, é presente. Vai dar um carro assim? Vai, Zé. Liga o carro. Não, tá estranho. Vamos lá, eu te ensino aí. Aperta o pé no freio. Não, ele é por presença. Então deixa a chave aqui. Pija no freio. Pija no freio. E aí você aperta esse botãozinho aqui, ó. Aí, ó. Esse aqui, ele tem um botãozinho pra você apertar aqui. Então aperta no freio. Tá apertado. Aí você vem. Olha lá, sempre no painel, ó. ND. Aí você já pode andar, já. Todo seu. Tira o pé do freio e acelera. Acelera, ó. Olha, rapaz. Até os vizinhos vêm ver meu carro novo. Olha lá. Uhul. Meu carrito novo. Gostou, Zé? Não, mas eu não tô acreditando. É seu. É possível, não. Zé, eu dei o manual na sua mão, Zé. O documento tá aqui comigo. Não, eu só vou acreditar se passar o documento pro meu nome. Vai passar, mas não dá pra passar hoje. É domingo? É, hoje não dá. Ô, Zé, gostosinho. Uhul. Gostou? Gostei, molinho. Moleza, dirigi ele. Automático, pá. Facinho, desse jeito aqui, ó. Gostou, Zé? Caramba, Zé. Rapaz. Vai matar. Cuidado. Não, porque eu quero acelerar. Primeiro dia de carro novo. Não, não é pra acelerar. Nós tá no condomínio. Não, mas só um pouquinho. Não, não pode. Nossa, mas é gostosinho mesmo. Ó, maciozinho. Que carro que é esse aqui? Esse aqui é um Kicks da Nissan. Hum. Rapaz do céu. Gostou? 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 Deu a sua altura certinha? Deu. Altão, né? Do jeito que você gosta, né? Branco, combinou comigo. Mas... Não, vocês tão me trolando. Não, é seu, Zé. É seu. É meu mesmo? É seu. Pode ficar, é seu. Beleza. Você viu tudo por fora dele, bonitinho, como é? Não. É, o dono só falou que tem um risco ali. Eu vou mostrar a opção de ter um risco. Sério? É, mas é um riscadinho bobo. Pedra que bateu no carro. Ah, na estrada. Na estrada. Não é risco de alguém que riscou. Depois eu te mostro. Então, beleza, então. Aqui dá pra você acelerar um pouquinho. Mas só aqui, ó. Então, vai. Vai devagar, Zé. Aí, Zé. Tá bom já. Tô louco o filé, hein? A interna dele é linda, mano. Gostou? Sabe, né? Gostei, tio. Mas quem comprou esse carro pra mim, então? Eu e o Havanha. Nós comprou dia meio. Vocês dois? Sim. O Havanha vendeu a moto, pegou metade do dinheiro, me ajudou a comprar o carro. Tá zoando que você vendeu a sua moto. Só vai entregar pro cara. Não, tipo, eu paguei, mas o Havanha vai me pagar, tá ligado? Aí, o Havanha vai dar entrada no carro. Ele vai comprar um carro pra ele também. É, pra aproveitar. Hum, entendi. Ele pegou o dinheiro pra dar de entrada, sabe? Ele vai financiar o resto. Aí, eu assumi o financiamento desse daqui. Tá tudo bem? Ah, já sabe. Fechou, ó. Aí, aqui. Aperta o botão. Aperta o botão, desligou? É. Tem um carro chique. Olha o valor desse carro. Não, então... Não pode falar, não pode falar. É presente. É presente, não pode falar. Aí, ó. Só tem um detalhezinho aqui, ó. É aqui, ó. Tá vendo? Ele... lá de Belo Horizonte que ele veio. Porque lá é mais barato. É. Aí nós... Mas faz quantos dias vocês estão planejando isso aí? Faz um dia já. Faz um dia já. Presente de boas-vindas na casa. E aí, tipo... É... Tem essa pedrinha. Tá vendo que é uma pedrinha? É coisa de estrada. Não, sim, aqui. Ah, mas quem que vai ligar? Você acha que eu vou ligar pra isso aí? É, Zé. O carro tá filé, ó. Pode acompanhar o tour aqui comigo antes que chova, ó. Que bonito, hein? Lindo, né, Zé? Nossa, lindo demais. Dá um abraço no Havan, ó, Zé. É, agradece. É. Obrigado, tio. Até logo, cachorro. Gostou mesmo, Zé? Tudo de bom, mano. Gostou? Gostei. Gostou? Obrigado, Zé. Ó, de nada, Zezinho. Uuuuh. Agora vamos pra cá, senão vai chover. Agora o que que eu tenho que fazer? Nada, Zé. É presente. Ah, desceu. O que você tem que fazer? É só colocar gasolina. Vai, Zé. Vamos, vamos. Vai chover. Vai lá, agora é com o senhor, cara. Então hoje vai comer o carro, então. Aonde? Viajar. Verdade. Mas seu pai conseguiu arrumar outro carro lá? Não. Mas não é como, então? Não. Não. Ia alugar o carro, não ia? Não sei. Vambora, vamos pra casa. Vambora, vambora. Zé, Zé, foi seca ali. Foi na chave. Ó. Ó, ele sempre lá. Porque aqui, o Havanha colocou no L e o carro não anda. E aí, Zé? Gostosinho, né? Gostosinho. Vou colocar um somzinho aqui, ó. Tá conectado no meu Bluetooth. E ele é touch, ó. Que terrível. É sério. É sério, ó. Você vem aqui no mapa, ó. Ó, tô apertando no touch, Zé, ó. Ó lá. É touch screen, Zé. Mas, mano, eu não tô acreditando, tio. Vocês me deram um carro, mano. Eu te dei. É seu. É meu? É seu. Não sei nem o que falar, mano. Eu, patron, tô falando que te dei o carro. Não sei nem o que falar, mano. Mas você gostou? Só tem que agradecer, tio, né? Claro que gostei. Amei, fi. Carro branco. Agora só falta pegar o meu também, hein? Carro de carro. Não, é agora fazer o quê? Agora tem que dar um presente pra vocês dois, mano. Ah, que grana vai ganhar? Não, é surpresa. Aí o Zé vendiu o carro e comprou outro. Não, não vai ser uma coisa assim, né, mano? Que eu não tenho condições agora. Não, agora você tem que pagar a documentação tudo, Zé? Isso aí já é pra você? Não, lógico, eu pago, é. Não tô acreditando. Nossa, da hora mesmo. Já pegou a manha do carro? Já. Tô dirigindo até sem ver. Fecha os aí direitos, então. Zé, você vai bater, Zé. Vou até acordar o Matheus, fi, pra ele ver isso aqui. Será que ele tá em casa? Não sei. Eu vou lá acordar ele. Onde que eu vou deixar meu carro? Zé, deixa na vaga ali atrás, ali, ó. Vou deixar aqui, então. Pode, deixa aí. É seu, Zé. Bora aqui agora. Então vou até comprar uma lona aqui pra não pegar sol. Você vai chamar o Matheus? Vou, vou chamar. Zé, você não pode esquecer da chave dentro do carro, né? O Matheus? O Matheus? Tá no banheiro? Beleza, depois você vem aqui. Aí, ele falou que vai descer aqui embaixo, tá no banheiro, rapaziada. Matheus, vai chover, Zé. O Matheus? Ele falou que tá fazendo o que? Ah, ele falou, eu não sei se ele tá no banheiro, ele falou que tô. Falei, desce ali embaixo na hora que terminar. Beleza. Então você vendeu essa meiota? Vendi. Mas quando? Vendeu como, tio? Vendendo, Ju? O cara já depositou dinheiro, só preciso entregar uma... Por isso que o Havanha tava bravo quando você saiu com a moto dele, subiu na abisonada. Porque tava vendida. Então é por isso, então... Vou até colocar ali no coisa pra não tomar mais chuva. Nossa. Agora faz sentido. Eu vim embaixo de chuva. Por causa do que você não me falou? E por que você não mandou mensagem pra ele onde você ia? Ah, porque eu esqueci. Ah. Mas, Zé, tem um problema. Tem um defeito ali no porta-malas. Tem que abrir lá e ver. Como assim, tio? É um defeito. Defeito? É, olha lá. Como é que é pra isso aqui? Só abrir. Aqui, ó. Oxe. Oxe. Ah, tem um botãozinho. O que é isso aqui? Então, o carro é seu. Só até eu te devolver porque ele é alugado. Nada. Que isso, João? Ah, tio. Ah, acho que foi a ideia. Nada do dia, tio. Sabia, né, Geraldo? Nossa, caiu novo, Zé? Nossa, não. Agora só os seus velhos precisam. Não, mas já sabia que era trollar, tio. Não, é que a gente... Ó, a gente precisa desse jeito. Descarros pra viajar. Os meninos vão de carro e eu vou de avião. Porque acabou que não deu pra comprar passagem pra eles e pra eles poderem ir. Tava muito caro. A gente alugou o carro. E o que acontece? Ontem, o Zé simplesmente pediu a moto do Havanha pra ir no mercado, comprar comida pros dois. E o Zé sumiu. Não mandou mensagem, não falou nada. Quando a gente foi ver, ele tava na casa dos pais dele dormindo. E aí o Havanha falou assim, eu vou arrumar um jeito de trollar ele. E essa foi a vingancinha do Havanha. O Havanha falou que não ia dar um carro pra você. Ah, sem vergonha. Você achou mesmo? O Havanha sonha em comprar uma X1. Isso aqui compra a X1. Você acha que eu vou dar um carro pra você e não vou comprar o meu? É isso que eu fiquei imaginando, tá ligado? Falei, mano, não é possível. Mas ó, Zé, é seu até devolver. Até devolver. Beleza. E dá pra viajar com ele agora. É, dá pra viajar com ele. Mas ó, tá tudo ali. Mas tá pago pelo menos. Não, tá tudo pago. Não. Essa é a surpresa. Você que vai ter que acertar lá na navegada. Vem arrumar pra mim aqui, velho. Ai, manda queira direitinho, velho. Tava tudo feliz. Nossa, tia. Era por isso que eu não queria te dar o documento. Cadê o documento? Tá escrito o nome da locadora. Mas é isso aí, Zé. Ah, mas tá bom. Tá valendo. Tem até que dia? Até dia 18. Abre a porta aí, Zé. 3 dias. Tem hoje, amanhã e depois de amanhã. Até as 7 da noite. Abre a porta aí, Zé. Beleza. Mas é isso, rapaziada. Foi uma brincadeira aí. Que a gente fez com o Zé. Eu achei... Tipo assim, é difícil trolar hoje em dia aqui. Porque, mano, nunca que alguém vai imaginar que você vai dar um carro pra pessoa. Então, como ia começar a chover, eu ia esperar o Matheus descer, mas... Pra gente desmentir logo, pra gente falar o que aconteceu. Já decidi falar de uma vez. Mas é isso, rapaziada. Se você gostou desse vídeo, já sabe, ponha com o seu like aí. Deixa o seu like e se inscreve se você não é inscrito. E até o próximo vídeo. Eu vou indo nessa. Beijão no coração de vocês. Um abraço, João. Até a próxima. Falou, tchau e fui! Tchau, tchau.